Olha a harmonia, tá cheio de torcida aí. Todo mundo tá torcida com a amizade, né? Tô certo, tô certo. Os indicados categoria harmonia, Imperafria e Alpodinense, Pontela, Unidus do Viradouro, Vambora. Aplausos, todos também, amor. Cadê o da Viradouro? Marquinhos, tá aí. Pode entregar o kit aí, a gente pode entregar o kit. Pode anunciar? Terceiro lugar. Calma aí, falta o kit ali? Pera aí, falta o kit ali da Portela. Pô, logo da Portela, Luiz, quer me derrubar, pô? Aí você fica no complicado. O cara vem de blazer, cara. Eu deixei. É, eu não tenho, não vai aumentar a salária não, tá difícil. Vamos salvar então. Terceiro lugar. Harmonia. A terra do samba. Mas o número. Portela. Terceiro lugar, Portela. Parabéns, galera, parabéns. E a campeã? Campeã, melhor harmonia, 2024. A campeã do Carnaval, Aline do Super Anônio Vice campeão Imperatriz Meu Pão de Inês